Olá, tudo bem? Estamos começando mais um em Minas, um programa da TV Alterosa que é realizado em parceria com o Jornal Estado de Minas e com o Portal Why. Hoje nós estamos tendo a enorme alegria de receber um dos empresários, um dos homens mais importantes da economia mineira na história desse Estado, que é o Wilson Brumer. Wilson Brumer vai falar daqui a pouquinho para a gente o que ele já fez na carreira dele. Vocês vão ficar impressionados assim o tanto de cargos que ele ocupou. E o Wilson está sendo, digamos, homenageado finalmente na literatura com o lançamento deste livro, que é uma biografia sua escrita pela jornalista Júnia Carvalho, não é isso? Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui em Minas ter aceitado o nosso convite para bater um papo aqui. Bom, eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade de contar um pouco aí da história, um pouco aí do que a gente vem tentando fazer para melhorar esse país. Como é que você ficou? Ficou muito vaidoso com o lançamento do livro? Eu te confesso que eu resisti muito à ideia de publicar esse livro. A Júnia já tinha conversado comigo já há algum tempo, aí veio pandemia. Eu sempre tive a preocupação de não parecer... Então as entrevistas começaram antes da pandemia? Antes da pandemia. E eu sempre tive a preocupação de não demonstrar vaidade, coisas do tipo, até que eu sou meio, me chamo, não gosto muito de ficar aparecendo muito, apesar que as funções que eu exerci na vida acabaram meio fazendo isso. Mas acho que eu tento transmitir um pouquinho de experiência de vida e experiência profissional. Vamos ver se o senhor consegue, assim, 30 segundos dizer tudo o que você fez na vida, assim, porque vocês teriam muitas empresas e muitos cargos importantes e até hoje continua, né? É, eu costumo dizer, e tenho muita honra dizer isso, que meu primeiro emprego foi um posto de gasolina, né? Isso quando eu tinha mais ou menos 16 anos. Quando eu fiz 18 anos, fui para ver Minas, que era uma empresa, uma revenda aqui muito conhecida em Minas Gerais, onde eu comecei com uma espécie de auxiliar de caixa e cheguei a gerente administrativo financeiro, que era um cargo abaixo dos proprietários da empresa. Quando eu vi no estado de Minas, um anúncio pedindo currículos para serem encaminhados à Vale. Eu conhecia pouco ainda do que era a Vale, né? Mas mandei o meu currículo e fui admitido, depois de testes, na Vale aqui em Belo Horizonte. Um ano e meio depois, fui transferido para o Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha carreira toda na área financeira. E depois, em 88, eu fui designado diretor financeiro e, em 1990, presidente da companhia. Eu tinha mais ou menos 42 anos na época. Depois de três anos mais ou menos na presidência, eu me retirei e fui ser presidente da então Acesita, hoje a Perã, ali no Vale do Aço. Onde eu fiquei mais ou menos seis a sete anos e depois fui ser presidente do Brasil da então Biriton, que virou BHP Biriton e hoje BHP, onde eu fiquei quatro anos e aí fui convidado pelo então governador Aécio Neves para assumir aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Onde eu fiquei de 2003 até 2006. Me retirei, fui ser conselheiro de várias empresas, dentre elas a Uzi Minas. Logo em seguida, eu fui à presidência do Conselho da Uzi Minas e, por uma questão interna de sucessão, eu acabei sendo designado presidente executivo da Uzi Minas até a entrada dos atuais acionistas Ternio, Anipon Steel, que continua, e o próprio fundo de pensão dos empregados. Com a entrada da Ternio, eu me retirei, fui ser conselheiro de várias empresas e, nos últimos quatro anos, estava na Mover, que era a antiga Camargo Correia, onde passou por um processo também de remodelação, de melhoria de governança e, além disso, exerce as funções com esse nome Brumer, esses olhos puxados de conselheiro do Japão aqui em Valoridade. Você citou a Uzi Minas e a questão da Ternio e está acontecendo um embrólio no momento na empresa, né? Como é que você... É, não é bem na empresa. O embrólio é muito entre uma discussão que vem de 12 anos atrás, porque a entrada da Ternio na Uzi Minas foi exatamente em 2012. E, na época, saíram Votorantim e Camargo, que eram acionistas da Uzi Minas, e entrou a Ternio substituindo os dois no acordo de acionistas. E continuaram como acionistas a Nipon Steel e a própria Caixa dos Empregados ou Fundo de Pensão. E, na época, foi analisado todos, por os advogados, pela CVM, por vários órgãos, que não haveria a chamada OPA, que é Oferta Pública de Ações. Quando há uma troca de ações de controle das empresas, faça essa OPA. Mas, no caso aqui, a avaliação de todos é que não haveria essa OPA, porque, na verdade, não houve troca de controle. Foi a saída de dois acionistas e a entrada de um acionista no acordo de acionistas. Está certo? E, de novo, os empregados mantinham a sua presença no Conselho de Administração. A Nipon indicava um dos diretores da Uzi Minas, indicava membros do Conselho de Administração. Então, houve uma mudança de um dos dois acionistas que saíram para um acordo de acionistas. E, agora, recentemente, o STJ determinou que a Ternio, a Ternio como acionista, deve pagar a CSN, que é uma das acionistas da Uzi Minas, um valor de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais? Mil bilhões de reais. E a empresa vale quanto? Hoje, no mercado, em torno de 8 bi. Mas a participação da Ternio não alcançaria esse valor? Muito menor. Muito menor. E a participação da CSN também é uma participação menor. A meu ver, isso cria uma insegurança jurídica no Brasil enorme. Primeiro, nós estamos falando de um processo de 12 anos. É um processo que foi analisado por várias instâncias técnicas e próprias, CVM, como eu mencionei, órgãos jurídicos e etc. E 12 anos depois vem isso. Quer dizer, é um assunto que cria uma insegurança para todo mundo. Não só demorou, como quando resolveu, resolveu de uma maneira insatisfatória. Resolveu de uma maneira que não é 100% resolvida, porque certamente a Ternio vai recorrer e essa coisa vai demorar. Só previsão de que isso continua na justiça. Mas o que é pior para o Brasil, eu diria a vocês, é a insegurança jurídica. Quer dizer, 12 anos demorando para dar uma decisão e um assunto que não termina. E isso afasta, assim, os investimentos internacionais? Eu, com toda franqueza, e aqui não tem nenhuma ideologia partidária, nada disso. Eu acho que o Brasil tem hoje pontos positivos, nós estamos vendo aí uma inflação razoavelmente sob controle, estamos vendo a geração de empregos crescendo, as reservas cambiais do Brasil fortes. O que está faltando? Eu acho que falta um ambiente propício aos negócios. A gente fazer com que o investidor veja no Brasil uma oportunidade. Mas se isso tudo está acontecendo de positivo, como é que se alcança esse status? É o Brasil se colocar no mercado internacional como um parceiro, como um país que quer trazer investimentos para cá. Você vê o seguinte, pós-pandemia era natural que a gente imaginasse que haveria uma mudança na geografia de várias cadeias produtivas. Você imagina que na época da pandemia nós importávamos máscara da China, não é isso? Então era natural imaginar o seguinte, olha, por que não haver uma mudança? Muita coisa concentrada na China, componentes médicos vinham da Índia, não é? Então o mundo começou a discutir, escuta, vamos ter que repensar esse processo. Não podemos ficar tão dependentes de um ou dois países, não é? E o Brasil, a meu ver, tinha uma enorme oportunidade. Nós nunca vamos ser competitivos em tudo, está certo? Claro. Mas tem N coisas que a gente pode e deve ser mais competitivo. Quem está tirando muito proveito disso hoje é o México. Aí vamos dizer, ah, mas é o México que tem a vantagem de estar ao lado dos Estados Unidos. Certamente tem essa vantagem, mas isso não significa que nós também não possamos ter uma vantagem. A indústria brasileira corre o risco de ser desindustrializada. Eu já disse isso já há alguns anos e continuo afirmando. A indústria brasileira de manufaturados chegou em algum momento representar quase 25% do PIB. Hoje está próximo a 11%. E muitos dizem assim, ah, mas é natural, à medida que um país se desenvolve, a indústria de manufaturados vai perdendo a importância relativa. Ok. Eu não concordo com a tese. Eu gosto muito de usar a Alemanha como referência. Na Alemanha a indústria não é forte, é forte, o turismo não é forte, é forte, o sistema financeiro não é forte, é forte, o Brasil continuará sendo um país forte na exportação de commodities, minérios, o setor agrícola, etc., continuará. Mas isso não é impeditivo que a indústria seja remodelada. E depois que você pede uma indústria para recuperá-la, bota tempo nisso. É complicado. O exemplo que a gente está vendo aí é da Argentina. Bruno, vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre mineração, vamos falar sobre carros elétricos, muitos assuntos quentes para a gente comentar, tá bom? Combinado. A gente vai lá e volta já já. Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com o empresário Wilson Brumer. Brumer, lembrando que a íntegra desta entrevista você lê amanhã na edição do jornal Estado de Minas. Brumer, a mineração é um setor que pode ser considerado como uma das bases para a transição energética, principalmente com minerais fundamentais, o lítio e o nióbio, o lítio agora, todo mundo falando disso. Isso. Como é que o senhor está se adaptando a essa nova realidade? O senhor é conselheiro agora da Companhia Brasileira de Lítio, não é isso? É, o lítio, como outros minerais, é um mineral bastante abundante no mundo, para todos terem uma ideia. Não é só o Brasil, não, não vamos cair nessa ilusão. Vamos cair nessa ilusão. Então, hoje você tem grandes reservas da Bolívia, com as suas complexidades, o país, o Chile é um grande produtor também de lítio, mas... Até estatizou. O governo estatizou. As minas, né? Isso cria, de novo, uma certa insegurança entre os investidores. A Argentina é um grande produtor potencial de lítio, a Austrália é outro grande produtor e o Brasil agora surge como um grande produtor numa região, no caso de Minas Gerais, bastante carente, que é o Vale do Jequitinhonha. Isso não quer dizer que também o norte do Brasil também não tenha reservas, né? Hoje nós temos, na verdade, três empresas operando lítio no Brasil. A CBL, que está há 30 anos já operando, no Vale do Jequitinhonha, era só aí. É uma empresa integrada com a parte química também, que fica em Visa Alegre, quase divisa Minas Gerais com Bahia. A Sigma, que começou a operar este ano. E tem a AMG, que fica aqui na Vale das Vertentes, mas não produz só lítio, produz outros materiais. Agora, há muitos projetos em desenvolvimento na região do Vale do Jequitinhonha, que há lítio, não tenho a menor dúvida da existência de lítio na região. Como é que vai ser esse Vale do Jequitinhonha daqui a pouco? Era uma região amplamente conhecida pela pobreza, pela miséria, apesar de todos os esforços para resolver isso. Mas agora, uma explosão de desenvolvimento. Eu, quando passei pelo governo, se me permite, eu admitia, eu sempre insistia que eu não gosto muito da palavra vocação, tá certo? Sob o ponto de vista econômico. Eu gosto sempre da palavra potencial ou potencialidade, como a gente quiser ver. Se a gente ficasse falando só em vocação, você ia chegar a uma triste conclusão, ruim até, que os Vale do Jequitinhonha têm que produzir artesanato. Não é isso, né? Então, o que é que tem dois fenômenos que eu acho que nós temos que saber aproveitar muito em Minas Gerais? Primeiro, a quantidade de projetos solares, de geração de energia solar, está indo para a região mais norte de Minas Gerais. Dois, aparece o lítio. Será que todos os projetos serão implementáveis? O preço do lítio caiu muito. Caiu, né? Desabou. É, desabou. Caiu de um ano para outro, para vocês terem uma ideia, de 80%. É porque teve uma explosão no início ali, né? Mas agora parece que a coisa entrou numa certa estabilidade. As razões principais são, primeiro, ela é sempre a lei da oferta e procura. Você teve uma expectativa que os carros elétricos iam crescer enormemente na produção de carros elétricos. Dois, tem crescido, mas não na velocidade que se imaginava. Dois, muitos projetos foram anunciados. Então, de novo, a lei da oferta e procura. Quando você anuncia muita coisa, né? Tem uma corrida. Tem uma corrida, né? Então, os preços caíram muito. E aí que eu tenho dúvidas se todos os projetos que estão anunciados aí, em termos de pesquisas, porque muitos deles ainda estão na fase de pesquisa, se serão financiáveis. Porque o financiador, o próprio investidor vai ficar com o pé atrás, escuta. Com esse preço, vale a pena? Qual a expectativa? Qual a perspectiva? E etc. E eu antevejo que a gente hoje fala muito de carro elétrico, mas eu não tenho muita dúvida que daqui a pouco nós vamos estar falando de outros usos para esses minerais. Por exemplo, onde guardar a energia que sobra da energia solar, da energia eólica, hoje vai para a linha de transmissão. Será que daqui a pouco nós vamos estar falando de baterias que vão preservar essa energia no momento que ela não é utilizada? Eu não tenho dúvida que isso irá acontecer. O senhor está dizendo de, por exemplo, pegar a energia eólica ou pegar a energia solar, esse excedente que não está sendo usado e carregar baterias para que elas fiquem armazenadas ali para um uso posterior. É isso que vai acontecer. Mas então a Dilma falou certo? Ela falou que podia estocar vento? Talvez a forma dela estar expressada não estava adequada. Você vai, nessa visão que eu estou te colocando, você vai armazenar a energia gerada pelo vento, o excedente da energia gerada pelo vento. É quase o que ela falou. É, de uma maneira talvez equivocada. Você falou do carro elétrico. O carro elétrico vai dar certo no planeta e, em especial, no Brasil? Há uma polêmica enorme hoje sobre essa forma. Olha, a minha visão é que no Brasil será muito mais o carro híbrido do que o carro elétrico. Há algumas razões para isso. Nós temos o etanol. Não há nenhum sentido, do ponto de vista econômico... Praticamente ninguém tem no planeta. Como o Brasil. Isso. Então, não faz nenhum sentido você abrir mão disso. Concorda? Dois. Nós somos um país de dimensão continental. Então, a infraestrutura para você carregar uma bateria de carro elétrico hoje é ainda muito precária. Então, eu antevejo que o Brasil, e outros países do mundo, acho que vão muito praticar o carro híbrido. Eu acho que você vai ter o carro elétrico, indiscutivelmente, e outros usos para o carro elétrico, porque daqui a pouco é o caminhão, é o ônibus. Você viu a experiência recente da CBMM com o ônibus elétrico, não é isso? Então, tem N experiências. Tecnologia é um negócio que avança com muita rapidez, você concorda? Quer dizer, enquanto nós estamos falando aqui, tem alguém descobrindo coisas novas em termos tecnológicos. Bruno, ainda falando sobre a mineração, esse segmento foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de Minas Gerais, mas é um setor que é sempre alvo de críticas, especialmente da questão ambiental. Como é que você está vendo a situação hoje? Olha, nós temos aqui em Minas dois fatos que marcaram muito a mineração e afetaram muito a imagem da mineração, que é o caso da Samarco e, possivelmente, Brumadinho. Com o Vale. Com o Vale. Então, isso marcou muito o setor. E eu fui presidente do Conselho do IBRAN, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, onde, de uma maneira muito clara, eu dizia o seguinte. O setor de mineração, primeiro, precisa mudar conceitos, mudar preconceitos e, certamente, se aproximar também mais da sociedade como um todo. Porque ninguém compra minério. A sociedade compra produtos gerados pela mineração. E a mineração, tudo que não é plantado, de uma certa maneira, é minerado. Não sei se você concorda comigo. Sim. Nós estamos aqui em um ambiente que tem N coisas de mineração. Tem várias coisas. Da areia, o telefone celular, o equipamento que está sendo usado em qualquer tecnologia, o carro, enfim. A mineração está em tudo, está certo? Agora, eu tenho também insistido que o Brasil ainda não conhece o seu potencial mineral. Nós somos um país que investiu muito pouco, nas últimas muitas décadas, em pesquisa mineral. É mesmo? Muito pouco, muito pouco, né? Então, eu acho que o Brasil precisa investir mais em pesquisa para conhecer realmente o seu potencial. Mas se dizem que se tinha de encontrar novas minas... Novas minerais, novas minas, está certo? A gente não conhece ainda. E nós temos muitas restrições ainda, né? Nós temos, por exemplo, terra indígena. É um grande problema. Fala-se muito em terra indígena, fala-se de garimpeiro. Tem o garimpeiro de sobrevivência. Esse é outro tratamento. É um tratamento de educação. É um tratamento que você deve dar a ele as melhores formas de operar. Mas se você pegar hoje na Amazônia, o que tem de chamado garimpo, que não é nada de garimpo. São grandes equipamentos tirando ouro e outros minerais. Então, isso não é garimpo, está certo? Isso é outro tipo de atividade. E também, vamos chamar, as áreas de fronteira, que a gente não conhece o que tem nas áreas de fronteira. E o Brasil, se pegar as áreas de fronteira, deve ser muito maior do que muitos países do mundo. Bruno, a gente ainda tem um minuto nesse bloco da TV Alterosa. Eu queria te perguntar, assim, como é que as discussões ambientais e sustentáveis que cercam a economia, inclusive com o conceito da economia verde, afetam a mineração no Brasil? Que a mineração vai ter que buscar outras alternativas, não há dúvida. Agora, aqui eu entendo e defendo que é possível, sim, você conciliar a mineração e desenvolvimento ambiental. Não tenho a menor dúvida, está certo? Eu acho que um bom exemplo disso, uma empresa pela qual eu passei, é Carajás, onde você tem uma atividade mineral fantástica, talvez o grande polo mineral entre os maiores do mundo, e onde há toda uma preservação em mineral em torno daquilo ali. Queiramos ou não, o mundo mudou de décadas para cá. Quando começou a mineração, a demanda da sociedade era uma, hoje a demanda é outra. E aquelas empresas minerais... E as exigências também... São outras, não é? E as empresas de mineração que não atenderam essas novas demandas da sociedade, você concorda comigo? Que elas estão fora do mercado. Então, eu tenho certeza que o setor de mineração já acordou para essa realidade. Bruno, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na TV Alterosa. Mas como a gente combinou antes, nosso papo vai continuar no canal do YouTube do Portal Y. Está bom? Combinado. Então, você que está nos assistindo, já acessa aí, por favor. youtube.com.br Para continuar acompanhando esse papo ótimo com o Wilson Brumann. Está bom? Obrigado. Obrigado. E você que nos acompanhou aqui na Terosa, nosso próximo compromisso é na semana que vem. Tchau. E, gente, esse é o terceiro bloco do Em Minas de hoje, conversando com o empresário Wilson Brumann. Numa data muito importante, há cerca de um mês, né? Já tem um mês, não tem, Bruno? Um mês, mais ou menos. Saiu este livro, que nós vamos mostrar a capa aqui, bacana demais. Homenageando toda a história e a carreira do Wilson Brumann. Empresário, conselheiro de empresas, ocupou cargo no governo de Minas. Enfim, tem uma longa história de sucesso conduzindo empresas no Brasil e também órgãos governamentais. Brumann, ainda pegando a sua experiência na área de mineração, hoje há pelo menos, acho que, três processos na Europa sobre o setor mineral brasileiro, né? Envolvendo o rompimento das barragens de Mariana e de Brumann. Como é que o senhor avalia essa situação no momento? Bom, primeiro, eu acho que... Um deles emperrado, né? Que é o caso de Mariana, né? E o outro de Brumann. Bom, primeiro, eu costumava dizer, quando presidiu o Ibram, e hoje falo também ainda da mesma filosofia que eu defendo, foram duas tragédias. Eu falo mais, muita gente fala de desastre, eu falo de tragédias. Mariana teve um caso em que perdeu-se vidas, acho que lá foram 19 vidas que se perderam. Mas, sob o ponto de vista ambiental, chegou de Mariana até Espírito Santo, e foi afetando várias regiões. Dois, o caso de Brumann, não preciso dizer a quantidade de vidas que foram perdidas, também problemas ambientais foram criados. Quase 300. Não é isso? Mas, em termos de impacto ambiental, um pouco menor do que o caso de Mariana, tá certo? Bom, eu insisto sempre que quem comete erro tem que pagar pelo seu erro. O que acontece hoje no Brasil, e aí é o ponto que eu discordo de muitas coisas que acontecem em termos de política, é que você quer penalizar segmentos da economia pelo tributo, pelo imposto. Tá certo? E aí fica uma discussão, vamos aumentar imposto aqui, vamos aumentar imposto ali. Não, se tem um caso, tem que ser resolvido pela empresa que causou o problema, tá certo? No caso da Vale, resolveu o problema de Brumadinho. No caso da Samarco, Vale, Samarco e BHP resolverem o problema. No caso da Samarco, foi criada a Fundação Renova. Como ideia, foi boa. Quer dizer, são duas empresas de mineração, criou-se um veículo próprio, né, para cuidar do problema, em vez de ficar as duas mineradoras se resolvendo o problema. Só que a forma de governança da Fundação Renova, infelizmente, é muito complexa. São vários atores que participam do processo. Então, essa governança, a meu ver, tem sido um fator de inibição de velocidade na... Com prejuízo para quem foi atingido, né? Pode, pode. Então, eu acho... O senhor vê possibilidade breve de acordo ou de solução? Eu acho que essas coisas, quando judicializa... Você viu o caso que a gente falou recentemente envolvendo a Usiminas. Você leva isso para décadas, décadas. Eu costumo dizer o seguinte, um bom acordo não é aquele que você diz assim, o negócio é bom quando é bom para os dois. Não. Um bom acordo é aquele que ambas as partes ficam com um gostinho amargo na boca. O que é que eu quero dizer isso? Cada um cede um pouquinho para que se chegue a um termo adequado, está certo? Mas não um só ceder, porque se não fica ruim para aquele que cedeu. Aí não é acordo, não é parceria, por exemplo. Aí o gosto amarga na boca de um só. De um só. Está certo? Então, no caso aí de Mariana, porque Brumadinho, aparentemente, do seu ponto de vista de acordo, acho que já chegou a um acordo, não é isso? Sim. Agora, no caso de Mariana, tem que chegar a um acordo, né? Se é a continuação da renova, que talvez se repense até a forma de gerir aquilo lá, em termos de governança. Que hoje afetou vários municípios, afetou dois estados. Aí o problema passa para o governo federal. É uma governança complexa. Eu vou dar apenas um exemplo. Na época que aconteceu a tragédia, nós estamos falando aqui de duzentas e poucas casas que foram, simplesmente desapareceram, não é isso? Você concorda comigo que a construção de duzentas casas não é um negócio tão complexo? Não, diante do tamanho, da dimensão da tragédia, é algo simples. O complicado é a perda de vidas, bens, mas nada complexo, digamos, de ser resolvido. A casa em si, vamos chamar-se, porque lógico que você tem coisas pessoais que foram perdidas, vidas que foram perdidas, tudo isso, né? Eu estou falando da casa em si, né? Quantos anos se discute a entrega de casa? Não, e eu vi recentemente uma matéria, até isso está dando problema, porque construíram casas que não têm a ver com a identidade das pessoas de lá, casas que estão sendo vendidas até por valores altíssimos, as que já receberam. Quer dizer, parece uma série de erros, né? Acho que eu previa na época o que está acontecendo, modéstia à parte, né? Eu dizia o seguinte, olha, se esse negócio demorar demais, o menino que tinha sete anos, hoje está com doze. Ah, sem dúvida. Aí o menino vai dizer, papai, nós estamos morando aqui já em Mariana, vamos voltar para aquele lugar. Não, o que tinha doze tem dezessete, por hipótese, né? Arrumou a namorada, vai dizer assim, eu vou voltar. Então, quer dizer, é isso, né? Então, acho que essas coisas no Brasil, a gente tem que aprender a resolver com mais velocidade. Não é resolver de forma atabalhoada, mas o sim ou não tem que ser com prazo determinado, está certo? De qualquer maneira, eu faço uma pergunta, assim, que contesta um pouco isso, porque o Ibram recentemente acionou o STF, acho que foi em julho, para evitar que municípios possam ajuizar ações no exterior contra mineradoras. Tem a ver com isso tudo que o senhor descreveu? Porque, na verdade, judicializa de novo, né? Quando você judicializa... O senhor ainda estava no Ibram? Não, não. Não, já tinha saído. Já tinha saído. Eu fiquei dois anos no Ibram, após a tragédia de Brumadinho, dois anos, né? E saí do Ibram já tem uns dois a três anos, mais ou menos, né? De novo, quando as partes não se entendem, o caminho natural é a justiça. E eu entendo que quando vai para a justiça é o pior dos caminhos. O governador Zema disse recentemente, ou várias vezes até, né? De que ele acha que não está havendo boa vontade do governo federal, né? Assim, nas negociações do acordo, o senhor vê isso também? Eu não tenho acompanhado, para ser franco, tão de perto até hoje, esse assunto especificamente, né? Mas, de novo, se o governo federal atrapalha, gente, vamos sentar e resolver. Porque você não pode prejudicar toda uma comunidade, toda uma sociedade, concorda? Então, quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso. Quer dizer, as empresas ficam com imagem negativa. Isso. O segmento. Os investidores dessas empresas ficam à dúvida, quanto é que vai custar isso no final do dia? Não é isso? Então, você está afetando todo mundo. Quer dizer, a própria economia está sendo prejudicada. Você vê quanto tempo ficou parada Samarco, prejudicando a economia, principalmente do Espírito Santo, né? Onde você tinha as plantas de peru de sal, boa parte delas estavam ali no Espírito Santo. É isso. A Anchieta, que era o lugar lá, simplesmente parou. Então, eu acho que nós precisamos ser mais ágeis. E acho que a justiça no Brasil, sem aqui querer tomar partido de A ou B, eu acho que a justiça no Brasil é muito lenta. Custa muito caro o problema judicial no Brasil. Uma Suprema Corte nos Estados Unidos, eu não sei se estou certo dos números, mas talvez julgue por ano 50 casos. No Brasil hoje, com todo o respeito, milhares de casos, milhares de processos. Você fala assim, será que é o caso? Então, a judicialização, por princípio, a meu ver, é o pior dos caminhos. O senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Aécio. Sim. De lá para cá, como é que o senhor viu a evolução do Estado nesse setor, na economia? Houve progressos importantes ou a coisa não está ao seu gosto? Olha, quando eu aceitei o convite, e eu confesso a você que é uma decisão complicada de você sair do setor privado e ir para governo, mas eu achei que estava na hora de, se eu podia dar alguma contribuição, por que não? Eu tinha, na época, 54 anos, mas quatro anos eu estarei com 58, ainda dá para me voltar ao mercado de trabalho. E nunca tive pretensão política, coisa nenhuma. O senhor está com 7,6? 7,6, que eu já vou fazer. 7,6, mas está com cada de 5,5. Quem dera, quem dera. Está muito jovem, está muito bem. Mas, graças a Deus, muita energia e saúde. E na época que a gente assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi uma fase de junção de várias secretarias debaixo dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de também conduzir as empresas, CEMIG, GASMIG, Banco de Desenvolvimento do Estado. Na minha época foi criada a CODEMIG, que era a junção de várias empresas, a gente juntou em uma única empresa. E eu sempre defendo o seguinte, o governo tem que ter a seguinte filosofia. E é o que eu tentei praticar aqui em Minas Gerais. Tudo que pudesse ser feito pelo setor privado, vamos deixar que o setor privado faça. Cabe ao Estado brasileiro ser promotor, facilitador, eventualmente articulador. Mas não o gestor. Mas não o gestor. Se você não puder fazer só o setor privado, vamos em parceria discutir setor privado, setor público. Tem coisas que cabe ao Estado mesmo fazer. Então, parcerias público-privadas. Eu me lembro que na época, Minas Gerais foi o primeiro Estado a ter aprovado a legislação de parceria público-privada, que são as chamadas PPPs. E o argumento que eu usava, pode parecer cômico o que eu vou dizer aqui, mas a visão. Eu dizia muito ao governador na época o seguinte. Governador, por que o Estado brasileiro tem que ser dono de aeroporto? Aeroporto não é um shopping com a pista no meio? Cabe ao Estado ser dono de loja para vender pão de queijo, café? Não é papel do Estado. O Estado tem que cuidar da política de segurança aérea. Está certo? E é mais longe. Governador, por que o Estado tem que ser dono de hotel? Não. No caso de Minas, nós temos o hotel de Araxá, mas tem séculos. Não estou falando disso, estou falando de presídio. Não é um hotel com 100% de ocupação? Cabe ao Estado mexer com comida, roupa lavada? Cabe ao Estado a política de segurança pública? Deixa eu aproveitar essa sua deixa, porque Minas está passando por esse período conturbado de renegociação da dívida e uma das propostas que surgiram aí nesse cenário foi entregar Copasa, Semig e até Acodemig como parte do pagamento para atenuar essa dívida. O senhor concorda ou discorda disso? Eu acho que isso não vai resolver o problema. Não vai resolver. Porque vamos imaginar, hoje eu não sei exatamente qual é o valor. Mas o senhor daria se fosse... Não, não, porque não vai resolver o meu problema. Eu sou daqui, eu sempre defendo o seguinte, você tem que discutir o problema para resolver o problema, não é para atenuar o problema. Tá. Tá certo? É aquela coisa, atenuei, mas a dívida vai crescer de novo. Eu não gosto muito do gerúndio, tá certo? Estamos analisando, estamos negociando, vamos negociar, vamos resolver. Então, no caso da... Vamos pegar a Semig, eu não sei o valor exato da Semig hoje de mercado, mas vamos imaginar que seja 30 bilhões. Eu acho que é por aí. Por aí? Eu acho. É, eu não tenho certeza desse nome. O Estado, se eu estou correto, detém do econômico da Semig, 18%. 18% de 30, seriam 5 bilhões e 400. Dentro do tamanho da dívida do Estado, isso é nada. Aí você vai dizer, não, mas nós vamos negociar com o governo federal e vai passar para o governo federal por 100 bilhões. Estou aqui exagerando, é isso? 100 bilhões. Bom, 18 bilhões, não é isso que ficaria para o Estado? Isso. Também resolve o problema? Não resolve. Não resolve. É isso? A Copaz, eu não sei qual o valor, mas também, de novo, 50% de um valor que também não resolve. Eu defendo uma tese que, certamente, os economistas... Eu não sou economista, então eu falo minhas heresias macroeconômicas, está certo? Eu defendo uma tese que é o seguinte, o Brasil precisa fazer um clearing do endividamento dos Estados, está certo? Sentar e dizer assim, vamos resolver isso de uma vez, porque, gente, queiramos ou não, os problemas nossos como cidadão, cidadã, estão aonde? Os estados e municípios. Estado e municípios devedores, você concorda comigo, que não vão poder fazer nada, não vai para frente. Então, eu acho que precisamos fazer uma limpeza, sabe? Uma limpeza geral nesse processo e não ficar usando mil termos. Bruno, o nosso tempo está esgotando, mas eu não posso perder a oportunidade de trocar essa ideia com você aqui sobre um tema que aflige a todos os belo-horizontinos, em especial, que é essa polêmica que já dura alguns anos da mineração na Serra do Curral. Então, a gente já sabe, né, essa história do cartão postal de Belo Horizonte, que de fato é, é maravilhoso e tal, com uma atividade que a gente sabe que é danosa para a Serra, né? Não tem como também negar que a Serra ficaria, ou fica, e está ficando afetada por essa atividade. Como é que o senhor vê isso? Como é que a gente resolve isso? Então, você entra numa situação complexa, quer dizer, de um lado você tem alguém que tem um direito, do outro lado você tem esse fator, que é indiscutível, é isso, né? Eu diria a você que, como cidadão, eu defenderia que não houvesse atividade nesse setor, apesar de reconhecer que tem um direito, né? Então, quem vai pagar por esse direito? De novo, é o entendimento, tá certo? É alguém que tem um direito, que tem um empreendimento. Eu me lembro, eu vou contar um caso aqui, simplório, eu sei que o tempo é pequeno. Alguns anos atrás, eu ainda tenho uma casa no retiro do chalé. E ali você tem a Serra da Moeda. Aquela coisa linda. E havia alguém ali que queria fazer um empreendimento imobiliário. E nós, o retiro do chalé fica num vale. E a gente ficava assim, poxa, aqui do vale a gente vai ficar olhando casas que estão sendo construídas lá na Serra, tá certo? O que fizemos? Sentamos com o empreendedor, trouxemos o valor do empreendimento dele, é valor presente e adequado, negociamos com ele um financiamento de 10 anos e pagamos na taxa de condomínio. E preservou lá a Serra da Moeda, no caso, onde é o topo do mundo hoje, vamos chamar assim. Então, eu diria de você o seguinte, vamos encontrar uma forma de preservar o direito de quem tem, porque também não podemos sair dizendo que o cara tem o direito e vamos atropelar, não é isso? E vamos preservar o que nos interessa preservar, que é a Serra do Curral e outros ativos. Então, o senhor está dizendo, não vamos minerar na Serra do Curral, mas vamos compensar quem tem o direito para que ele abandone a ideia. O direito tem que ser preservado, senão nós entramos num contexto de não respeitar os direitos das pessoas, os direitos das empresas. Brumer, muito obrigado pela sua presença aqui no Inglês. Apenas foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Uma pessoa com conhecimento geral de todos esses assuntos tão importantes para nós. A gente chega a uma época da vida que a gente é mais generalista do que especialista. É, mas é o generalista que sabe muito de muita coisa, viu? Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a vocês. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá? A gente se vê na semana que vem. Um abraço. A gente se vê na semana que vem.